Domingo, duas e meia da tarde, vai ter música boa e muita solidariedade ao nosso Rio Grande aqui na RBS TV. Festival Salve o Sul, ao vivo de São Paulo. Estarei lá com vários grandes artistas gaúchos e brasileiros num show cheio de emoção para arrecadar recursos e ajudar o nosso povo gaúcho. Domingo, duas e meia da tarde, depois da temperatura máxima, Salve o Sul. Música e solidariedade aqui na RBS TV.